da Geonética Piberib, um mais um. Bom dia, senhores. Sr. Presidente, senhores e senhoras parlamentares, a Associação das Mulheres Ribeirinhas, vítimas de escapelamento da Amazônia, com apoio do governo do Amapá, do meu mandato, da Marinha do Brasil, abriu a campanha 2014 de prevenção a esse acidente que mutila mulheres e meninas que navegam pelos rios da Amazônia. Desde que foi sancionada a Lei nº 11.970, de 2009, de minha autoria, os acidentes foram reduzidos em 75%. 64 vítimas receberam cirurgias plásticas do governo do estado do Amapá e outras 23 receberão próteses auriculares. Outras que viviam excluídas procuram a Associação para falarem do acidente e receberem as cirurgias. é o resgate da autoestima, da dignidade dessas mulheres da Amazônia. Parabéns à Associação, ao governo do Amapá e à Marinha do Brasil, pelo serviço que prestam. Obrigada. 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 Obrigada.